Oi meninas! Hoje vai ser mais um vídeo que eu não vou aparecer, hoje eu vou mostrar minha coleção de esmaltes Eu tenho essas quatro maletinhas aqui de esmaltes e essas maletinhas são divididas mais ou menos por cor ou por tipo de esmalte, aqui são esmaltes com brilho, aqui são os azuis, verdes e roxos e ali os vermelhos, rosas e laranjas E eu vou começar mostrando uma a uma pra não fazer muita confusão, até porque elas estão assim mas elas ficam assim mesmo, dá pra fechar e tudo mais Nessa bagunça, então vamos lá pra primeira maleta, as de esmaltes com glitter e nudes Na minha maleta de esmaltes com glitter e nudes, tem vários esmaltes da Ritz vários mesmo, porque são os meus esmaltes com glitter favoritos Olha, tem mais aqui, mais aqui, mais aqui Tem um esmalte da Hello Kitty, que ele é roxinho de glitter Tem daquela coleção que a Risqué lançou de glitter Estão quase todos aqui Um estão com a mamãe Que é a Color Effect, o nome da coleção, pra quem tiver curiosidade Tem Milani Que ele é um perolado, fica perolado os nudes aqui também Tem o verde perolado, que tá aqui Tem o meu esmalte favorito da vida, que é o que eu tô usando agora, que é o Sua Festa Beauty Colors Beauty Colors, Beauty Colors Tem vários da Beauty Colors Mais Beauty Colors Aí tem os nudes da Impala Outro brilho da Impala Dos esmaltes nacionais, acho que Impala são os meus favoritos Mais Impala Impala Mais Beauty Colors, aqui é um preto, que eu não sabia onde classificar Eu acabei botando aqui Outro da Impala Make B É o meu flocado favorito Esse daqui da Coach Tem esse daqui da Nath, eu nunca testei Eu comprei até pra ver como é a marca e tal Tem esse daqui da Lapogê Mais dois da Impala Um com brilhos pequenos e outro flocado Esse daqui é o meu segundo desse disco Tem esse daqui, que é um perolado nude da Impala Mais Impala Vocês tão vendo que eu amo Impala, né? Tem esse daqui da Lapogê, que é o Shine, ele é incrível Risqué Esse daqui é uma cor que eu não sabia também como de classificar E botei aqui junto com os nudes O Cocker da Risqué Esse daqui de Glitter da Lapogê Esse daqui da Hello Kitty da Hits Também é de Glitter Esse daqui da Realce Glitter Esse daqui que é o Cipó da Colorama Nude Da Star Mais um preto com efeito Glitter Esse daqui que é da Top Beauty Que é um azul que tem micro partículas de brilho também É o que Ele parece asfalto É bem incrível Esse daqui Esse daqui é Maxi Bolsa de Palha Que é um que eu amava Da Risqué até Esqueci um pouquinho dele E por fim Esse daqui que eu recebi em um evento Então vamos pra segunda maleta Nessa segunda maleta Tem azuis Verdes Roxos São esmaltes mais coloridos Tem vários da Impala Azul Tem Bourjois Esmaltes são as minhas cor favoritas de esmalte, tá meninas? Por isso que tem mais azuis do que é verde Azul, azul Olha Impala Achei catando os da Impala Azuis e verdes e todas as cores Aqui Alguns da Impala Aqui tem vários da Beauty Colors Eu não tenho muito esmalte colorido da Risqué Tô percebendo isso agora Tem duas da Risqué aqui Da Colors Eu tenho alguns esmaltes coloridos Da Lapogê Tem dois aqui Tem mais Impala Aqui tudo também é Impala Mais um da Risqué Que é o marronzinho Tem dois da Hello Kitty Que é da Hits Mais um da Hello Kitty Da Hits Top Beauty Colorama Esse daqui o Gui trouxe de Israel pra mim Ele comprou lá em Jerusalém Também tem Moda Que é esse verdinho Bem diferente Nunca usei Vou até botar pra fora pra usar O Hip Hop Da Ana Rickman Que é o meu azul favorito do momento E o outro azul da Moda Que ele é Matte Shine E esse daqui foi a maletinha Que agora tá vazia Dos esmaltes azuis Roxos e verdes A terceira maleta Que eu acho que é a maleta mais organizada Que tem os esmaltes vermelhos E pinks e vinhos laranjas Essas variações Tem esmaltes vermelhos da Impala Tem pink da Impala Tem esse pink flor da Risqué Que eu usei por muito tempo Esse pantalona de chita Também da Risqué E Enza Tem mais um da Enza Esse daqui Giga Também comprou em Israel É igual aquele roxinho Tem da Dylos Pro Eu amo esse esmalte Tô louca pra testar outras cores Tem esse daqui da DNA Italy Que eu nunca testei Esse daqui da Impala Da Ivysol Verde Também que é um laranjinha Esse daqui tem cheiro da Finaflor Mais Impala laranjinha Mais Impala laranjinha Risqué Vinho Tem um verde perdido aqui Um vermelhinho da Cláudia Leite Pra Beauty Colors Risqué vinho Impala, Impala, Impala Impala Eu acho que é a marca que mais tem o esmalte Laranjinha da Ana Hickman Beauty Colors Eu também tenho bastante esmalte da Beauty Colors Eles mandam quase toda semana pra mim Quem disse para início Um rosa que eu amo Ana Hickman Lapogé Colors Eu ainda não testei esse esmalte Eu vou testar em breve Milani Que é um esmalte bem bonito Que eu gosto bastante Tem esse daqui da Life Neal Emanel Que Giga também comprou em Israel E ele é engraçadinho porque ele tem escrito preço em Shekel É bem engraçado Eu gosto bastante dele por isso Colorama Ana Hickman Outro da Ana Hickman Acho que não são meus vermelhos favoritos São os da Ana Hickman Elk E por fim Mais um da Colorama E como eu falei Essa é a minha caixinha de esmalte Gilt Esmaltes utilitários E coisas pra fazer unha Então aqui Na onda de cima Tem carimbo de unha Alicate Lixa Palito Tesourinha Esse daqui Que é um esfoliante Pra unhas Um cortador de unha Pro pé Uma base E um óleo secante Embaixo Tem uma pequena bagunça Que tem creme esfoliante corporal Que eu uso pra esfoliar o pé Aqui só que Aquela caixinha de remédios Só que eu tenho aqueles aplicadores E os 3D Que ninguém mais usa Mas eu guardo Aquela Esponja pra Esponja não Pedra pome pra pé Aquele separadorzinho De unha de teto Do pé Aqui tem vários negocinhos Eu mostrei no vídeo de recebidos Várias Protetores de unha Nessas caixinhas aqui Tem mais Desses negocinhos 3D Aqui tem aqueles esmaltes Que são diferentões Que você escreve com eles Eles tem duas pontas Eles são da Realce Deixa eu ver se tem algum Que ainda esteja funcionando Tem essa ponta Que escreve igual a caneta E aqui que é o aplicadorzinho Diferente Fininho Aí eu tenho Dois pretos Um branco E um rosa Tem unha postiça Da Fingers Tem mais unha postiça Aqui Da Impress Eu não uso muito Unha postiça Confesso Tem mais adesivo de unha Tem aquele negocinho Que tira esmalte Quando você fia o dedo Tem tatuagem de unha Essa daqui é diferente Você molha ela Pra passar Removedor de esmalte Esponjinha cortada Pra fazer degradê Enfim Aqui é uma pequena bagunça E agora tá uma grande bagunça E essa é a minha última maletinha De esmalte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deem um joinha Não deixe de se inscrever no canal Aqui embaixo Se vocês querem que eu mostre Detalhadamente Maleta por maleta Ou meus esmaltes De tais cores favoritas É só pedir nos comentários Tá bom Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau